Fala amigos, Pizani da ARC na área e hoje a gente vai falar sobre a abordagem arquitetural de orientação a microservices. E esse é um vídeo que abre aí uma série de vídeos, de conteúdos, onde a gente vai falar sobre padrões de projeto para essa abordagem, para a abordagem de orientação a microservices. Bora falar sobre ela? Então aguenta aí! A orientação a microservices é uma mega abordagem arquitetural que visa resolver problemas de negócio, sempre ali no server side, com pequenos componentes, com pequenos serviços, bem minimalistas, bem pequenininhos mesmo. E por isso, eles devem ser ali por si só, fáceis de serem implementados, mantidos, testados e evoluídos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa abordagem. Vamos lá! Por que microservices? Muito bem, a resposta é bem simples. Para desenvolver aplicações corporativas que devem suportar uma variedade de clientes diferente, incluindo navegadores de desktop, navegadores móveis e aplicativos móveis nativos. Isso tudo a partir do server side. Ou que possa precisar expor uma API para terceiros consumirem, ou precisem se integrar ali com outros aplicativos por meio de serviços da web, ou de um barramento de serviços de qualquer natureza. E aí, um dos maiores desafios ao usar essa abordagem é decidir quando faz sentido utilizá-la. Ao desenvolver a primeira versão de um aplicativo, geralmente você não tem, ou não costuma ter, os benefícios que ela traz. Além disso, o uso de uma arquitetura mais bem elaborada, distribuída, ela desacelera o desenvolvimento. E esse pode ser um grande problema para startups, por exemplo, cujo maior desafio normalmente é evoluir rapidamente, né? E para o modelo focar ali no modelo de negócio, e os aplicativos precisam estar acompanhando essa vibe. Entretanto, um pouquinho mais adiante, né? Quando se torna ali o foco das atenções escalar a aplicação ou ter uma alta disponibilidade da aplicação, aí sim você vai precisar pensar em tudo isso, né? Que os benefícios aí que orientação a microserviços te traria, tá bom? Mas aí decompor o monolito vira um negócio hipercomplicado. Agora falando de pontos fortes, é possível desenvolver uma aplicação com um time muito maior, com bem mais quantidade de desenvolvedores, tá bom? Trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo projeto. Isso porque os microserviços ali têm um código bem mais simples, minimalista, tá? E aí novos membros tendem a se tornar produtivos muito mais rápido. O sistema torna-se também mais fácil de testar, manter, evoluir ou corrigir, reduzindo problemas inesperados em ambientes produtivos. A abordagem também incentiva naturalmente a adoção de práticas ágeis e a adesão de conceitos do DevOps, como por exemplo o CI e CD. Um outro ponto muito importante é que é possível escalar a aplicação de forma cirúrgica, colocando ali mais recursos exatamente nos serviços que mais requerem. E é possível aumentar ali só memória, ou só CPU, ou as duas coisas, ou escalar colocando outras máquinas uma do lado da outra, ou containers uma do lado do outro, para o mesmo serviço, né? Isso de forma totalmente customizada para cada tipo de componente, para cada necessidade. Mais um ponto super legal é que o uso dessa abordagem arquitetural aumenta as chances de se utilizar e extrair o máximo do potencial de tecnologias emergentes, sejam elas estruturas, linguagens, auto-kits, etc. O Service também facilita isolar problemas, evitando que toda a operação seja comprometida ali, se tiver um erro fatal e um pedacinho de código em um pequeno componente, né? Porque ele vai disponibilizar só uma funcionalidade e não toda a aplicação. Isso também ajuda e facilita demais em processos de troubleshooting, né? Onde você consegue isolar ali o problema e analisar só aquele pedacinho. Como o último, mas não menos importante, ponto positivo dessa abordagem é que ele reduz drasticamente a probabilidade de lock-ins em stacks tecnológicas, podendo ali se fazer uso de várias tecnologias diferentes no back-end, escolhendo, inclusive, a mais aderente para cada tipo de situação. Agora falando de pontos fracos dessa abordagem, é possível que seja necessário maior consumo de memória, de recursos físicos em geral, dependendo logicamente da tecnologia utilizada, mas como em geral se precisa de um container para cada microserviço, a tendência é de realmente ter maior consumo de memória. Ele também aumenta a complexidade de implementação, no tocante a distribuição, integração entre os outros microserviços, tá? Então, em geral, são requeridos dispositivos arquiteturais ali também para ajudar nessas tarefas de integração, o que faz ali com que o time precise aprender todas essas tecnologias, dispositivos, etc. Então, traz mais complexidade para o time, sim. Ele também torna o processo de publicação da aplicação como um todo algo bem mais complexo, não só pela tarefa efetiva de publicar, tá? Mas também de, posteriormente, testar a aplicação toda, garantindo que todos os componentes estão operando certinho, né? De forma correta, estão no ar e tudo mais. Logicamente, existem padrões de tecnologias que ajudam a superar esses problemas, tá? E eles serão, aí, sem sombra de dúvidas, temas para vídeos futuros dos nossos conteúdos. Mas, de qualquer maneira, são coisas aí a mais que precisam ser inseridas no contexto de desenvolvimento e de construção das aplicações. Partir para uma demo. Nessa demo, a gente vai desenhar uma solução bem simples, tá? Para fazer consulta de nome de ruas, das ruas do Brasil, tá? Mas sem carregar toda a base de CEPs do correio. Eu também não quero baixar a base inteira ali, pagar a base inteira e baixar ela. Eu quero ir pegando aos pouquinhos, ondemente, ir pagando ali à medida que eu for precisando, tá? E depois eu quero manter ela no meu banco para consultas futuras. Então, a gente vai elaborar um diagrama em MDL para explicar como ficaria essa solução, né? Orientada a microservices para essa situação. Se você não conhece o MDL, a gente tem um conteúdo que explica exatamente como funciona aí essa anotação, que é bem simples, tá? Nós só temos como fazer essa demonstração em vídeo, então, se você está acompanhando a gente via podcast, não deixe de assistir depois. Tudo bem? Legal, então eu estou aqui no Cacu e aqui eu tenho um modelinho de formas que são os elementos do MDL, tá? Já prontos. O Cacu aqui é um editor de diagramas muito show de bola, tá? Eu uso ele há muito tempo. E aí, para fazer uso do diagrama em MDL, você pode pegar as formas nativas dele e montar o modelinho como o meu. não precisa ser exatamente igual, não, tá? Basta ali ter essas formas aqui e esses conectores, ok? E eu estou usando ela ao invés de UML, por exemplo, por ela ser mais simples e ser mais fácil de focar no problema e menos ali na explicação das formas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um black box que vai representar o sistema externo, tá? O sistema que consumiria a nossa aplicação. Eu vou deixar mais escuro, aí já facilita bastante a vida. E aí o black box, que é para representar algo que eu não quero entrar em detalhes no diagrama, o que interessa é que ele é o cara que vai consumir as APIs do nosso sistema. Ele precisa bater em um gateway, então eu vou colocar um outro black box para representar o gateway. Eu ia mesmo precisar de um carinha desses para resolver ali problemas problemas como segurança, autenticação e etc. Eu vou substituir a setinha aqui para ficar dentro do padrão do MDL, então estava errado. Vamos lá. agora eu vou colocar o microservice que vai fazer o get dos endereços. agora eu vou colocar o microservice que faz a gravação e a atualização dos dados, tá? Eu vou chamar ele aqui de microservice 7, tá bom? E esse microservice já não poderia estar exposto, né? Porque eu não quero ele público, eu quero ele privado, tudo bem? E agora eu vou colocar uma outra caixinha preta aqui que vai ser o meu componente de fila. tem um monte de caixinha preta no nosso desenho, né? Vamos lá. E esse carinha serve para a gente trabalhar com operações assíncronas, tá? Para dados que não existem ali no banco de dados, no nosso caso. E agora vamos colocar o banco de dados. E este banco de dados, ou ele vai ser acessado diretamente pelo serviço de get, né? Ou ele vai ser populado pelo nosso serviço de 7, tudo bem? Então temos ou o microserviço de 7 populando o banco ou o de get que pega dele ou lança, né? Mensagem na fila dizendo que o registro ainda não existe no banco. Já já a gente vai entrar no detalhe ali desse fluxo. A gente vai escrever o que cada setinha faz. A ideia é que ele tente pegar essa informação primeiro do banco, né? E só se ele não existir. Aí sim ele vai lá e joga na fila. E aí eu vou precisar de um cara que olha para essa fila e que vai lá fora pegar, né? Na base dos correios os dados que não existem no banco, tudo bem? E esse cara vai ser um microbat. Vamos lá, vamos colocar esse microbat aqui no desenho. Então esse cara vai pegar lá da nossa fila e depois ele vai usar aqui outra caixinha preta que vai ser dos correios. E de novo a gente está colocando caixa preta para os correios porque a gente não quer entrar no detalhe de como os correios funcionam, tá bom? E aí depois que a gente pegou os dados no serviço dos correios, aí sim esse carinha vai registrar no nosso serviço de set. E agora chegou o momento de explicar o que cada setinha faz. Ah, faltou aqui devolver o retorno do set, peraí. E agora sim, eu vou colocar as descrições em cada uma das setinhas, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo e depois eu volto para explicar uma a uma. Tudo bem? Legal, então esse aqui é o resultado final do nosso desenho em MDL e está bem organizado, né? Ele é público, então dá para entender bem fácil o que está acontecendo em cada etapa. Então vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer aqui no nosso diagrama é que a nossa aplicação externa ou o nosso site mobile vai solicitar informações de um CEP aqui para a nossa API. Que por sua vez, como terceira etapa, vai ver se existem dados no banco. E se ele existir, percebe que temos um OU aqui no texto da quarta etapa, né? Onde se existir os dados ali no banco, a gente retorna direto para cá o resultado que estava no banco. Então, aí eu retorno para a minha API que naturalmente vai retornar lá para o app que começou o processo. Agora, se aquele OU não for verdade, né? ou seja, não existirem ali os dados no banco, o que eu vou fazer, né? Eu vou para este outro OU onde eu vou lançar aqui na fila uma notificação de que eu preciso de um endereço que não existe no banco. E aí, como quinta etapa, eu tenho aqui um microbat, né? Que estava ouvindo a fila, ele pega essa mensagem, né? E a minha requisição do GET ficou lá em holding, tá? A informação que estava aqui no meu GET, na verdade, ele fica em holding, esperando ali a resposta. Ele está assíncrono daqui para trás, mas está assíncrono aqui no começo. Daria para resolver isso também, mas a gente vai dar foco aqui na parte do BEC, tá? Na parte de microservices aqui de trás, tá bom? Então vamos lá. O nosso microbat aqui, o que ele faz? Ele pegou aqui a mensagem da fila e imediatamente depois disso, ele foi na base dos correios e identificou, separou o nome da rua, cidade, país, etc. E aí, vindo um pouquinho mais para cá para ficar mais fácil de visualizar essa setinha grande, o que a gente vai fazer na sequência? A gente vai gravar os dados que vieram dos correios, vamos usar aquele micro serviço de set que a gente fez lá no comecinho, tá bom? Ao chamar esse cara, ele grava no nosso banco de dados local e imediatamente ele já vai postar na fila dizendo que conseguiu gravar no banco de dados. aquele endereço e já vai retornar todos os dados do endereço, tá bom? Na mesma mensagem ali. Aí o nosso micro serviço que estava ali esperando uma mensagem da fila, um retorno dela, devolvendo a fila, pegou, chegou ali o resultado, ele pegou e vai para a nossa etapa 11 para devolver os dados que vieram da fila. e aí com base nisso logicamente ele retorna para o site. Já é subentendido que isso acontece, tudo bem? Então, esse aqui é o resultado final do nosso cenário hipotético aí feito em MDL, tá bom? Bacana, bacana! Percebeu como essa mega abordagem arquitetural super top é importante, como ela ajuda a resolver problemas e o porquê que ela está ganhando aí tanta relevância, tanta notoriedade aí mundo afora, dia após dia, cada vez mais popular, cada vez mais relevante no mercado. É verdade que tem vários desafios, vários problemas como a gente falou nesse conteúdo, mas os benefícios a médio e a longo prazo são totalmente incontestáveis. Então, é isso que faz essa abordagem ser tão especial. Beleza? então deixa aquele likezão maroto pra gente e compartilha com seus amigos pra ajudar eles também e não esquece aí de seguir a gente independente da plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo a gente pra continuar recebendo o nosso conteúdo. Tem muita coisa legal chegando e a gente está se empenhando muito trazendo conteúdo novo praticamente todo dia pra você. Tá bom? Um super abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!